Olá, meu nome é Emerson, se você tá bem, se você tá legal, eu quero saber. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, é uma tag chamada 35 coisas no meu quarto. Tá na maior curiosidade pra saber o que eu tenho aqui no meu cafofo, né? Meu quarto às vezes é uma zona, porque tem tudo aqui e mais um pouco. Porém, é o meu espaço, é onde eu fico a maior parte do meu tempo, porque eu durmo pra caramba. Eu durmo mais de oito horas por dia, viu? É. Não sei se eu sou preguiçoso, mas eu gosto de dormir e eu sei que faz bem pra saúde, faz bem pra pele, faz bem pra cutis. Bom, então vamos começar? Eu sou um cara muito chique, sabe por quê? Eu tenho um chandelier aqui. Eu não sei se é chandelier, chandelier, enfim. Eu tenho aquele lustre com cristais. Bem pequenininho, mas eu tenho. Não foi a escolha minha, eu já venho na casa. E como eu não tive tempo de reformar, por enquanto fica desse jeito mesmo. Olha ele aí. Muito fresco, né? Já sei que você vai falar que é gordice, mas é mesmo. Olha isso aqui. Pretzels. Olha o tamanho desse negócio aqui. Paguei 11 dólares, quase nada. Quer dizer, 11 dólares é dinheiro, mas 11 dólares pra um pote desse tamanho, uma delícia. Adoro. Eu sou um cara maluco pro cheiro. Eu tenho um problema sério com o cheiro. Eu não gosto de cheiro ruim. Acho que ninguém no mundo gosta de cheiro ruim. Mas eu gosto muito de perfume. Então, eu tenho esse perfume pra quarto. O nome aqui é Glass House Fragrances. Mas o que que é? Na verdade são essas varinhas de bambus, que estão imersas aqui dentro. E três vezes por semana eu viro. Eu coloco isso aqui de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima. E o cheiro... Delícia! Desde que eu comprei isso aqui, o perfume no meu quarto ficou muito melhor. Ah! E como eu sou um cara que eu gosto muito de cheiro também. Eu sou meio maluco por isso. Quem me conhece sabe disso, que eu sou meio chato. Eu também tenho essas coisas aqui, ó. Tá vendo? É um spray desinfetante. No caso, isso aqui se chama Glen 20. Acho que tem no Brasil também. Além de ter um cheiro bem gostoso, mata 99.9% de germes e vírus do ar. Se mata mesmo, eu não sei. Mas que o cheiro é uma delícia, é. É muito bom. Ó. Hum, adoro. Outra coisa também muito legal que eu tenho no meu quarto, é esse ventilador aqui, ó. Super funk, né? Super moderno, super lindo. Dá pra acreditar? Pois é, o ar sai daqui. Sai de toda essa parte aqui. Na verdade, o ventilador fica aqui embaixo. E ele é legal, porque ele tem um controle remoto. Tá vendo que eu consigo controlar a intensidade? O calor dessa cidade é tão intenso que não dá pra ficar sem ventilador aqui, principalmente na época do verão. Não dá. E já que eu tô falando também de ventilador, que quando tá muito, mas muito, muito calor, e eu acabo usando, é isso aqui, ó. O meu ar-condicionado. Na verdade, esse é um ar-condicionado interno. Ele não é pra... Ele não é aquele de parede. Como às vezes chega a fazer 45, 47 graus. Já peguei 47 graus sim aqui em Sydney. Não tem outro jeito. É ar-condicionado mesmo. Aí é ar-condicionado ligado na casa inteira. Um horror. Outra coisa que tem aqui no meu quarto. Papel de parede. Infelizmente, em todas, todas as paredes. Um horror. No meu caso, nesse papel de parede, eu tenho que falar brega no último. Tá bom. É azul. Gosto dessa cor. Seria muito mais bonito se fosse laranja. Mas... Outra coisa aqui no meu quarto. Televisão pequenininha. Nunca assisto, mas tenho. E outra coisa. Um digital recorder. Freeview. Olha aí o Pafuncio. O Pafuncio também tá todo dia no meu quarto. Na verdade, ele dorme na cabeceira. Minhas câmeras. Uma eu tô gravando agora. Mas a outra tá aqui. Com... Essa case pra eu guardar. Enfim, tem alguns fios e coisas parecidas. Tá sempre aqui no meu quarto. Sempre perto de mim. Caso eu acorde, tenha alguma ideia. Enfim, queira fazer alguma coisa de última hora. iPod Classic. Isso aqui é meu companheiro de todas as horas. Isso aqui me salva de momentos de silêncio. I love to dance. We need to fly. Hands up and touch the sky. Outra coisa que eu tenho no meu quarto. Sempre comigo. Ipad. Uso muito pra ler e principalmente pra assistir alguns seriados. Coisas do Brasil. E claro... Meu iPhone. Esse aqui é o iPhone 5. Não vi grande coisa, não. Não é grande coisa. Mas enfim... É um telefone. Computador. Tá vendo? Sempre comigo. Meu laptop. Continuando no quesito tecnologia. Outra coisa que tá sempre comigo é meu Kindle. Não consigo ficar sem isso. Eu sou maluco por leitura. Eu leio o tempo todo. Eu gosto de ler de verdade. E desde que eu comprei o Kindle, eu comecei a ler muito mais. Sabe por quê? Eu consigo colocar muitos livros aqui. Olha como isso aqui é fininho. Quase nada. Eu já tenho esse Kindle há mais ou menos uns dois anos. Acho que tá um pouco defasado. Mas enfim... Ele serve pra ler. Só pra leitura. E o que é bem legal... Tá vendo? Não tem muito reflexo. Então eu consigo ler assim na luz do sol. E por aí vai. Aliás, tô lendo um livro muito legal agora. Que é a biografia do Osas Borne. Muito engraçado. Mais uma coisa que eu tenho aqui em casa. A minha máquina fotográfica. Aliás, faz muito tempo que eu não uso pra nada. É bem pobrinha mesmo. Desse tipo baratinho. Mas... Serve pra tirar foto. Eu não sou fotógrafo. Não sou muito bom com isso. Outra coisa que eu tenho sempre aqui comigo também no meu quarto. É o meu cofrinho. Dá pra ouvir? Esse aqui é o cofrinho das moedas douradas. O que são moedas douradas? Na Austrália são as moedas de um e dois dólares. Pela minha última conta, eu tinha 140 dólares em moeda aqui dentro. Bastante coisa, né? É dinheiro pra chuchu. Eu viajo muito. E aí eu tenho dentro dessa lata bem velha. Bem velha mesmo. Algumas moedas. Tá vendo? De tudo quanto é lugar do mundo que eu vou. Isso não é uma coleção. É que sempre quando sobra moeda que você acaba percebendo no aeroporto e você não consegue trocar, eu acabo trazendo pra casa. Então, olha só a quantidade de moedas que já tem aqui dentro. Outra coisa que sempre tem também aqui na minha casa, no meu quarto, são alguns remédios. Tem muito mais pra falar a verdade. Mas esses aqui são os que estão mais próximos agora. É que eu tô usando mais pra alergia e coisas parecidas. Uma coisa também bem interessante que tem no meu quarto é esse abajur. E ele dá um efeito bem legal. Na verdade, ele tem várias combinações de cores. Almofada personalizada da Lady Gaga, que foi feita pela minha amiga Marcinha Cis, através da Lilás e Forever, almofadas. Como o meu quarto agora é azul, então eu tenho um novo tapete azul. E por que não as legítimas havaianas também na cor azul? Eu tenho uma coleção enorme de óculos de sol, mas óculos de sol eu não uso dentro do meu quarto. Então, esse da Ray-Ban é muito mais discreto. Esse aqui é mais estiloso, enfim. Acho que os dois são estilosos. Eu tô usando os dois principalmente muito pra ler. Então, óculos. Sempre você vai encontrar no meu quarto. Uma coisa que não falta também no meu quarto são relógios. Eu adoro. Eu tenho muito mais, mas eu não tô achando. Até porque acabei de mudar de casa. Outra coisa também. Nossa, eu tô falando muito outra coisa. Outra coisa, outra coisa, outra coisa. Fala outra coisa. Olha essa estátua chinesa aqui. Diferente, né? Não sei o que significa, não sei quem é. Pode me chamar de ignorante, mas tá sempre no meu quarto porque eu acho uma peça de decoração bem diferente, bem legal. Estátua chinesa. Mais uma coisa que eu adoro. Isso aqui, ó. Velas. Sempre. Eu deixo espalhado em tudo quanto é lugar do quarto. E como eu sou maluco por cheiro, claro que velas aromáticas. Então, aqui minhas velas. Jornal. Jornal. Você vai estar sempre encontrando aqui também. Principalmente Daily Telegraph e Sunday Telegraph. São os dois jornais que eu mais gosto aqui da Austrália. Tá vendo? Tô sempre lendo. Esse aqui é o Daily Telegraph. E atrás tem o Sunday Telegraph. Tô sempre lendo esses jornais. O tempo todo. Essa aqui é a parte chique no último. Isso aqui tá no meu quarto por enquanto, mas logo, logo vai tá saindo. Eu sei que curiosidade mata, mas não vou mostrar. Tem um presente aqui pra uma pessoa bem especial. Por enquanto, é uma das 35 coisas que estão no meu quarto. Mas que logo, logo vai embora e vai se transformar em 34. Outra cocita dentro do meu quarto é um closet. Super bagunçado. Super bagunçado. Uma zona. Mas enfim, aqui ficam as minhas roupas. Não todas as minhas roupas. Parte, tá? Porque eu tenho outro quarto onde eu guardo as coisas que eu gosto. Eu sei que isso aqui é muito bizarro. Mas eu tenho sim cantos estratégicos aqui. Pra falar a verdade, dentro do closet, como o closet fica dentro do quarto, então eu considero. Isso aqui é um antimofo. É um pó que você coloca branco. Olha só no que ele se transforma. Como a cidade de Sidney é uma cidade muito úmida, muito úmida mesmo, tudo estraga com muito mais facilidade. Afinal de contas, a gente tem praia, né? Então, é legal você ter esse tipo de coisa em alguns pontos estratégicos da sua casa. Porque daí ele retém toda a umidade e acaba não estragando nada que você possua. Não falei que eu sou maluco por cheiro? Então, alguns perfumes. Não tem muitos aqui não, mas aqui são mais perfumes que eu uso no dia a dia. Paco Rabanne, tem Polo. O que é isso aqui? Krenic. Tom Heifilgar. Tem alguns perfumes e também tem alguns produtos que eu comprei que é pra passar no rosto. Ainda não passei, mas tá aqui. E talco, né? Porque é muito bom. Obrigado, né? Nada como ser uma pessoa cheirosa. Sair do banho, passar um perfume e um talco. Isso é uma coisa que é essencial e você vai estar sempre encontrando no meu quarto. Outra coisa que você vai encontrar no meu quarto, claro, que é a minha cama. Aqui tá uma zona. Mas como eu acabei de acordar, queria mostrar pra vocês como é que é quando eu acordo. Então, minha cama. E ó o Pafonso lá. Olha aí, outra coisa que tem no meu quarto. A linda, a Dino. Sempre que a gente tem um tempo livre, que eu tô lendo, que eu tô fazendo alguma coisa, assistindo o vídeo, ela fica aqui comigo, passeando, brincando, voando, destruindo coisas do meu quarto. Mas ela é sempre bem-vinda. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus